A gente vem ao vivo pra Paranaguá agora, onde está a repórter Bruna Letícia, que fala sobre os atendimentos, né? Há uma atualização aí do Corpo de Bombeiros aqui do nosso litoral com relação a essas chuvas. A Bruna já está pronta? Muito bem, Bruninha. Fala pra gente então aí quais são as informações que você conseguiu levantar pra gente. Um ótimo dia pra você. Oi, Rafa, tudo bem? Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham nesse sabadão. Eu estava aqui conversando com o Josilei, nosso cinegra, Rafa, porque a gente ia se posicionar até mesmo aqui na frente do Corpo de Bombeiros pra ilustrar o tema do nosso link aqui. E aí estava chovendo, bem na hora que a gente estava se deslocando pra cá, começou a chover, e aí a gente se escondeu aqui debaixo dessa cobertura. Mas a gente estava comentando agora mesmo, e o sol, olha, ele já está querendo sair aqui, o céu já abriu, desse lado aqui está mais limpo, o céu está azulzinho, bem clarinho. Desse lado de cá ainda está mais escuro. A gente espera, claro, que não chova mais, a gente passou por essa semana de bastante dificuldade, né? Muitas famílias perderam as coisas de dentro de casa, muita destruição aqui registrada no nosso litoral. Os municípios mais atingidos pelas fortes chuvas foram os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, e principalmente o município de Igoratuba, como vocês aí de casa puderam acompanhar por meio das nossas matérias, todas as notícias. Nós trazendo aqui na nossa, trouxemos na nossa programação pra vocês, até a data de ontem ainda, a gente atualizando vocês a respeito desse assunto. E hoje nós também estamos aqui pra trazer alguns números do Corpo de Bombeiros a respeito desse assunto. Há algumas famílias já retornando, portanto, pras suas casas, essas famílias que estavam em alguns abrigos dos municípios. E esses números estão aqui agora, a gente traz pra vocês. Veja, até a tarde desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros não recebeu novos acionamentos em virtude das chuvas. A assistência social do município de Igoratuba entregou os kits de higiene, kits também de limpeza da Defesa Civil Estadual, às famílias que foram afetadas. Outra informação também importante aqui é que o geólogo da Defesa Civil, juntamente com engenheiros do município de Igoratuba, avaliaram também os riscos de encostas das seguintes regiões de estradas de acesso ao Morro Grande, Boa Vista, Descoberto e Rio dos Cedros, pra ver como está a situação nesses locais. Maiores informações serão transmitidas por meio dos canais também da Defesa Civil a toda a população. O abrigo de Igoratuba permanece ativo com 16 pessoas e o de Matinhos com 10 pessoas. Não houve mudança nas estatísticas de ocorrências e também de pessoas atendidas. Os números de atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros nos municípios afetados pelos alagamentos desde segunda-feira, último dia 22, são os seguintes. 81 famílias removidas de áreas ilhadas em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 224 pessoas foram afetadas, 63 desabrigados. Houve também quedas de árvores, duas quedas de árvores em Matinhos e também em Guaratuba. Dois deslizamentos de terra em residência em Matinhos e um desmoronamento estrutural de residência abandonada em Antonina. Esses foram os dados, então, do Corpo de Bombeiros ontem mesmo eu estive também em uma reunião que aconteceu no SESC Caiobá, no município de Matinhos, com diversas autoridades, representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para discutir ações, porque agora tem pós-chuva, pós-alagamento. As pessoas precisam dar continuidade às suas vidas, já que perderam tudo, Rafa. Tudo que tem dentro de uma casa, essas pessoas perderam. Então, você imagina a dificuldade que tem dessas pessoas retomarem as suas vidas. Por isso que é muito importante que as pessoas continuem fazendo as doações. Você que pode, faça doação de roupas em bom estado, cobertores, travesseiros, calçados também, muitas crianças por lá. Eu também pude visitar um abrigo onde essas pessoas estavam. Muitas crianças por lá, animais de estimação, que precisam de rações, medicamentos, que estavam em situação difícil de saúde. Então, você que pode ajudar, faça, continue fazendo as doações. A gente vai voltar daqui a pouco, Rafa, trazendo também mais um outro assunto da cidade aqui de Paranaguá. Eu fico por aqui, olha só, solzinho está aqui, viu? Está aparecendo já, coisa boa, né? Notícia boa aqui para nós do litoral. Notícia boa, né, Bruninha? Só comentando um pouquinho com relação a isso que você falou da reunião de ontem, que você participou lá em Matinhos. As pessoas que trabalham, os profissionais, melhor dizendo, que trabalham no projeto Verão Maior Paraná, do governo do estado, nesse período, enquanto as atividades não retornam para as areias, elas agora vão estar trabalhando justamente nesse apoio dessas famílias que precisam, né, Bruninha? Dessas ajudas e pessoas que, como a Bruna disse, perderam tudo durante as chuvas. E agora, com esse tempo melhor, né, Bruna, a gente vê o solzinho dando as caras hoje de manhã, aqui em Paranaguá, lá em Matinhos, em Guaratuba, é o momento realmente de esperar essas pessoas que ainda não puderam voltar para casa, a água baixar de vez para poder retornar, então fazer aquela limpeza geral e aí sim tentar voltar à rotina normal, né, Bruninha? É esse momento agora de expectativa também, né, para quem ainda está nos abrigos. É isso, Rafa. Até mesmo na matéria que eu produzi, a fala do coordenador do projeto Verão era a seguinte, houve essa troca momentânea do projeto Verão Maior, agora pelo projeto de solidariedade, onde essas pessoas que estão atuando aqui nesse projeto grandioso do governo do estado, que vieram de outras cidades para cá para atuarem nesse projeto, elas estão, nesse momento, ajudando as famílias que realmente precisam mesmo nesse momento. E não é pouca ajuda, é bastante ajuda, viu? Voluntários até mesmo, sabe, que se prontificam a ajudar o próximo. Isso é uma atitude muito bonita. Então, as atividades, elas irão retornar mais para frente agora, nessa semana, se Deus quiser. O tempo ficar bom, vai ficar melhor, né, o sol vai sair e aí as atividades, aos pouquinhos, vão voltando, não é a normalidade. Então é isso, Rafa. A gente espera de verdade que tudo se resolva, que essas famílias possam voltar às suas casas e levar a sua vida normalmente, não é? Vai ser difícil a reconstrução, começar do zero, mas eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, da população, essas pessoas vão conseguir. Isso mesmo. Assim, a gente espera e torce, né? Obrigado, Bruninha.